Olá pessoal, bem-vindos a mais um ModoTip, aqui no Etopédia. Falo Pedro, vou aqui lançar a Inglaterra com a Croácia. Um pouco à semelhança daquilo que se passou com a Itália e a Turquia. As odds continuam gordas, é um apanagem logo no início do Campeonete de Europa, mundiais, etc. É sempre assim. As odds estão sempre boas e por isso vamos tentar aproveitar esse aspecto. Aqui o mercado está assim porque também são duas equipas que defendem bem, tanto a Croácia como a Inglaterra. A Inglaterra nas qualificações limpa sempre as qualificações. Eu acho que já disse isto de uma altura, acho que foi no Mundial de 2018. A Inglaterra é a rainha das qualificações. Mas depois é a bruxa má quando é séria. Portanto, vai ter aqui um jogo muito, muito complicado frente aos Croatas. Os Croatas têm um meio campo, Modric, Brozovic e o Kovacic. Kovacic, depois Pérezic na frente, Camaritos e o Raibitos. Uma equipa muito interessante. Ainda continua a ser uma equipa interessante. Houve aqui uma... Na Liga das Nações, o selecionador tentou ali renovar um pouco a seleção. A coisa não correu bem. Ainda assim, qualificou-se para este Europeu. E terá aqui um teste de fogo frente aos ingleses. Mas os ingleses também vão ter aqui... É ela por ela. Aqui espero muito equilíbrio. Por esperar equilíbrio, é que não ambas marcam. Espero que os dois marquem golos. Ataques fortes. Os ingleses, bola parada, fortíssimos. Os Croatas não tão bons a defender bola parada. Croatas, transições rápidas, fortíssimos. Os ingleses não levam para este Europeu o melhor momento da defesa. Quero ver como é que a equipa reage contra uma equipa a séria. Porque na qualificação não conta isto agora o que interessa é agora. A Turquia também estava como um excelente outsider. E leva três frente à Itália. E nem respirou. O que interessa é quando ela começa a rolar. E o ambiente, etc. O ambiente vai ser em casa da Inglaterra. Isso muitas vezes motiva o adversário. Estive no canal 11 a ver um programa que falava sobre isso. Foi o Cazaca que falou sobre isso. Muitas vezes motiva a equipa que joga... A equipa de fora, por assim dizer. Motiva e leva níveis de concentração. Portanto, malta, já me estou a alongar bastante. Peço desculpa. Mas tentei assim falar o mais importante. Mas uma pessoa depois empolga-se. Por isso a tipo lançada é... Eu ambas marcam aqui neste jogo a 2.25. Tentar explorar o mercado nesta altura. Um abraço.